Música Música Ondel geta prepare pou la fey konze Fanatik yon bare pou yon vit depose Kansoura yon debake pou yon vit fey kwey Nou pra yon fey lombe Música L� nikopubus Música Oda chácha a choc a chelombe Que Deus te Kaija é a gente E p TED e o cuidadão Que Deus te Kaija é a gente E p TED e o cuidadão A chora é filhão pra café l'hôpé Que fim da moda se pôs em Yoyer 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 Nos filhos dansa é cibokan Cível lá! Nos calabazes vivam o burro López o lápez Vá 다음, tá?! Danse, danse! Nos calabazes vivam o burro Nos filhos dansa é cibokan Nos filhos dansa é cibokan López o lápez Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado por sempre! Lá a fé... Pense no fósito... Lá a fé... Não há tudo, não há nada... Lá a fé... Fé forte, os nos olhos... E aí aí aí! Com só lá, bem, da vida nos golems... Já tem o tempo que não se perde... E aí aí aí! Com só lá, bem, da vida nos golems... O que é isso? O que é o que é o que é a mata? Não será ver a vida de Deus? O que não faz o que é a paz? Não está a vida de Deus? O que é o que é a liga, não são nada? O que é o que é o que é a liga, não são nada? Simulação para mim, ela, 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 ela Música 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?